E a maratona de vestibulares vai começar daqui a algumas semanas, mas ainda tem muita gente indecisa sobre a profissão, a carreira a seguir. Os especialistas acreditam que esperar é importante para não fazer a escolha errada. Tem muita gente por aí desistindo da profissão. Os dias como advogado estão contados para o Marcelo. Ele escolheu a profissão principalmente pelo rápido retorno financeiro. Mas agora, 15 anos depois, a insatisfação bateu e ele decidiu se tornar empresário. Eu não estava feliz com a profissão. Foi aí que eu decidi ver outros caminhos. Comecei fazendo um curso de mediação pelo TJ e aí um dia qualquer eu decidi que eu iria abrir um sex shop. Essa infelicidade no trabalho é realidade na vida de muita gente. Afinal, a decisão de qual caminho trilhar na área profissional é tomada na maioria das vezes na adolescência, quando estamos no ensino médio. O novo corte de cabelo do João denuncia que para ele foi mais fácil. Ele já passou no vestibular e sabe o que vai fazer nos próximos anos. Já sei, escolhi administração. Segui aí pela grade de cursos, né? Vi que se encaixava mais comigo. Vi também as matérias específicas, que era matemática e história que eu gostava bastante. Então, foi a escolha aí. Estou bem decidido. Mas nem sempre essa decisão é tão simples. Faltam algumas semanas para o vestibular e ainda tem gente indecisa na escola do João. A Isabelle e o Matheus, por exemplo, acreditam que vão fazer cursinho por um tempo para pensar melhor. Eu penso bastante nas áreas da saúde. Já pensei em medicina, já pensei em várias coisas, mas ultimamente acho que é mais odontologia mesmo. Mas a decisão ainda não está fechada. Não, ainda não. Ainda tenho muitas dúvidas. A quantidade de cursos que tem agora, ainda mais com a internet, ainda mais com as coisas desse novo mundo, que está vindo profissão nova cada vez mais, a gente não sabe mesmo o caminho a seguir, né? Fica muito difícil de perceber. Já esta outra estudante não quer perder tempo. Ela se inscreveu para dois vestibulares, mas em áreas diferentes. Não sei ainda o que eu vou fazer, porque são muitas decisões, são muitas áreas abrangentes que você chega no final e fica tão confusa que não sabe o que fazer. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da dúvida dos adolescentes, existem 90 profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, são muitas as opções. Mas para dar uma ajudinha para os indecisos, existe a ajuda profissional. É na dinâmica em grupo que a psicologia pode dar um empurrãozinho. Os erros mais comuns que eu vejo hoje em clínica são, por exemplo, ah, eu fiz direito porque meu pai é advogado e gostaria que eu fizesse. Eles acabam fazendo algo que não tem, às vezes, nada a ver com eles. Por isso que, às vezes, a gente tem ali uma enfermeira ou um médico, né? Que não tem, às vezes, tanto tato. Então, é melhor esperar, ter certeza, estudar, conversar com profissionais da área que eles têm interesse, tentar conhecer o dia a dia desses profissionais para ver se, com a orientação profissional e essas outras situações, se eles encontram algo que tem mais a ver com eles.